Ai, dona, a gente precisa dar volta ao mundo todo, todinho, e contar pras pessoas as novidades do mundo hipilica. Mas tem um jeito mais fácil de fazer isso, Lilica. Basta as pessoas se inscreverem aqui no canal, que vão ficar sabendo de tudo, todinho, na hora que surgir. É naquele botãozinho vermelho ali, ó. Ah, excelente ideia, dona! Ai, vai facilitar bastante o meu trabalho. Vem, vem brincar e liga. Vem, vem brincar comigo, vamos transformar. Um, dois, três e... E se liga, liga, liga. Rica, rica, pula, estica, vamos até lá. No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos. Todo mundo junto, esse mundo de aventura, fruto e felicidade! As Aventuras de Lili Cacoala Apolo, um cachorro especial Pega lá, Lili Pet! Cansou, Lili Pet? Vem logo! Uia, você achou o primo seu! Um primo muito simpático! Ele é tão mansinho e um pouco tímido! Como será que ele veio parar aqui? A gente precisa achar o dono dele! Eu também acho uma boa ideia! Eu tô pronta pra missão! Por que ele veio sozinho pra cá? Onde será que ele vive? Come? E como dorme? Será que a dona dele tá sentindo falta dele? Como será que ele chama? Precisamos responder a essas perguntas! E eu acho que a gente tem que procurar o dono dele! Vamos começar pela Vila dos Guidos! Lili Pet, espera aí que a gente vai resolver essa missão! Vamos começar pela Vila dos Guidos! E eu acho que ele tá curtindo a viagem! Ai, ele é tão bonzinho! Vamos pedir ajuda pra alguma guida! Ué, por que você parou, cãozinho? Já sei! Tá faltando a gente entender alguma coisa! Vem pra cá também, Lilica! A gente tem que andar sempre desse lado! Este lado é o... Esquerdo! O lado esquerdo do cãozinho! Isso! Eu acho que a gente pode pedir uma ajudinha ao Guido Ancião! Boa! Vamos lá! Tá tudo bem, seu Guido! O senhor sabe onde ele mora? Quem é a dona dele? Ai, menino! Essa boina é da sua dona! Ela deixou aqui quando veio me visitar! Sente o cheiro pra você descobrir onde ela está! Agora, ele vai encontrar o caminho até a dona dele! Pode deixar que eu entrego pra ela! Pera, menino! Ai, ele corre muito! Uia, corre! Vamos! Você me escutou chamando, não é, menino? Eu tirei um cochilo! Disse que você podia passear um pouquinho, mas acho que você se perdeu, não é? Ele se perdeu, mas encontrou a gente com a ajuda do Vinho! Repete! Como ele chama, Guida? Ah, Paulo! Ai, que nome lindo! E acho que isso é seu, Guida! O Guido Ancião guardou pra você! Minha boina! Ela é linda, não é? Ela é muito linda mesmo! Guida, você vê com os dedos? Uhum! E com os cheiros, as texturas, os sons... Quero tentar ver como eu vejo? Uhum! Fecham os olhos! Que lindeza! Ela é macia e... e fofinha! Vocês querem ver mais coisas comigo? Queremos! Sim, sim, sim! Se a gente caminhar do lado direito do Apolo, ele para de andar, porque ele foi treinado assim! Vem pra cá, meninas! Deste lado de cá! Assim ele volta a andar com a gente! Ah, tá bom, tá bom! Eu sabia! Era por isso que ele sempre empacava! Ai, você é muito esperto, Apolo! É muito difícil não fazer carinho nele, não é? Mas se as pessoas fazem carinho nele, ele não consegue fazer o trabalho dele! Ele se distrai! E qual é o trabalho dele? Me guiar! Ele é o meu cão-guia, já que eu sinto e vejo o mundo de outro jeito! Ele me ajuda a caminhar com segurança por aí! É o meu melhor amigo também, Cluá, Apolo! Vocês estão ouvindo isso? Sim! Estamos sim! E é uma das coisas mais bonitas que eu já escutei! Eu também! Eu também! Eu também! A nossa vida na Terra passa pelos sentidos E são cinco Pra decifrar o samos, boca, pele, nariz, olhos e ouvidos Visão pra enxergar, prato pra sentir, olfato pra cheirar Audição para ouvir, paladar pra degustar Feche os olhos pra escutar essa canção Sinta o vento abraçar a sua mão Rosto na sua boca é paladar em ação E o cheiro da chuva traz lembranças do meu verão Gente, gente! Já assistiram a todos os episódios da nova temporada? Eu tenho uma surpresinha pra vocês! Tem muito mais! Logo, logo, aqui no canal! Basta se inscrever pra saber! Joana! Joana, não é aí que você vai encontrar os novos episódios do Mundo Ripica! Pra saber de todas as novidades, tem que se inscrever no canal! É naquele botãozinho vermelho ali, ó! Poxa, meninas! Por que vocês não me falaram antes? Oh! Tchau!